Agora, tem estreia aqui no Balanço Geral Alagoas. É a estreia do quadro de Saúde em Dia. Oferecimento. Deixe a Clínica SESI surpreender você. Consultas, exames, fisioterapia e odontologia. Preste muita atenção nesse número. 41 milhões de brasileiros são obesos. Esse dado é do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE, que aponta que 30% das mulheres e 22% dos homens adultos estão acima do peso ideal. Hoje, no nosso quadro de Saúde em Dia, estamos propondo um desafio a uma empresária que há 14 anos, gente, tenta emagrecer, já fez diversas dietas, mas todas elas sem sucesso. O Bruno Protássio foi com ela até a Clínica de Saúde do SESI para acompanhar a primeira consulta de Lígia com um nutricionista. Vamos acompanhar. Meu Deus, eu estou pesando mais de 100 quilos. Eu nunca pesei mais de 100 quilos, doutor Leandro. Eu não tomo café da manhã, mas eu acho que eu lanço o lanço da manhã, o lanço da tarde. O de Saúde em Dia de hoje veio até a Clínica SESI com a Lígia, que vai passar por uma consulta com um nutricionista e vai ter hoje uma dieta a ser seguida. Lígia, me conta um pouquinho, você já fez dieta antes, é a primeira vez? Não, eu já fiz dietas antes, sim, várias tentativas de perda de peso e nenhuma delas eu tive o objetivo que deveria ser alcançado. Infelizmente, eu já venho com essa dificuldade de muito tempo. Talvez por amar comer doce, ser uma formiguinha, isso dificulta um pouco que fazer realmente uma dieta. Então esse ponto é uma dificuldade que você tem. Você já teve outras também para seguir esse cronograma? Então, não, eu acho que a minha maior dificuldade é essa. Minha maior dificuldade é ir a um nutricionista e seguir o que ele manda. Eu acho que não só a minha, deve ser de algumas outras pessoas que estão com sobrepeso também. Você já foi antes a uma consulta com um nutricionista? Não, nunca fui. Essa vai ser a primeira? Essa vai ser a minha primeira. Então você ainda também tem dificuldades para manter essa rotina, digamos assim, para buscar esse objetivo. Sim, essa é a minha maior dificuldade. Bom dia, doutor. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Prazer. Prazer. Eu venho de uma família que é de sobrepeso. Só meu pai, que não, meu pai tem 70 anos, fez agora dia 15. Mas ele é um exemplo, assim. Ele é um cara com um shape assim, tipo assim, ó, ele é magrinho. Ele anda, ele come bem. Já minha mãe, a família da minha mãe é toda de sobrepeso. Pra que a alimentação seja saudável, não envolve só um alimento, né? Não envolve comer uma pizza, comer um doce. Não é isso, a gente pode consumir. Somos pessoas normais, né? Quando a gente fala de restrições, é mais baseado pra pessoas que têm alguma comorbidade específica, que impede o consumo. Inclusive, na sua dieta, pode ter doce, pode ter pizza, pode ter sanduíche. Não tem problema. Na minha tem. É mais fácil seguir uma dieta super restrita, onde você não tem o que gosta de comer, ou uma dieta que tem tudo o que você gosta de comer. Nossa, muito mais fácil. No jogo de emagrecimento, pense no emagrecimento como um jogo. Ganha quem se mantém mais tempo. Então, quanto mais constante você se manter nesse jogo, você vai ter melhores resultados. Então, a dieta não se trata daquele período de dois meses. E quanto em si, quanto tempo você vai se manter na dieta? Entende? Então, por exemplo, é por isso que eu deixo o doce, eu deixo pizza, eu deixo o sanduíche, porque você consegue passar mais tempo nessa dieta e consegue emagrecer mais. Eu ia estar pensando que ele me deixou comer. Vou usar esse termo pra poder ter mais seriedade. Ele me permitiu comer, então eu vou honrar o que ele me permitiu. Não vou exagerar. Eu só posso aqui ou ali. Ele me deixou, então eu não vou exagerar. Eu vou comer apenas um pedaço. Vamos começar agora. Você já vai sair daqui com a sua dieta. Vamos montar juntos, porque montando juntos a gente vai conseguir incluir tudo o que você gosta de comer. Eu não vou retirar as coisas que você gosta de comer. Eu só vou adequar pra que você fique em um contexto mais interessante. E aí sim você vai ter resultados. Tá bom? Vamos lá. Finalizada a consulta, como é que você tá agora, Lígia? Ah, eu tô aliviada e confiante. Nessa vez vai dar certo. Então foi a primeira etapa. Sim. E a gente vai acompanhar as próximas também. Depois de um tempo, a gente vai voltar a bater um papo com a Lígia. Boa sorte, viu? Obrigada, Bruno. Vamos lá, porque agora é que começa esse processo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.